Pois bem, meus queridos, como a DC tá fazendo com o Superman, e isso eu vou falar em um próximo vlog aí, pra essa próxima semana aí que virá, a Marvel tá fazendo com o Thor. Ai meu Deus do céu, viu, porque é o seguinte, o Thor nesses últimos tempos, tanto nas HQs, como até agora aí também, no universo cinematográfico da Marvel, parece que não se percebe, mas dá pra perceber que tão avacalhando com o Thor, velho, tão avacalhando sim, e agora virá mais essa aqui, Marvel sugere nova origem para o Thor envolvendo a Fênix dos X-Men, e não, não é a Fênix, não é Jean Grey, mas sim a Força Fênix, o poder lá, a entidade, a Força Fênix, né, e pois é, basicamente, a Marvel vai fazer uma porra de um retcon da origem do Thor, e vocês vão entender o porquê que eu já tô puto pra caralho com isso, nesse primeiro vlog de hoje, mas antes, solta a vinheta aí, vai, retcon cacete, velho. Ainda mais que esse retcon, meu, meu Deus do céu, cara, meu Deus, Marvel, tá, é, a casa das ideias, né, não é mais, não é mais, porque, tá, tá faltando ideias mesmo pra, pra Marvel, porra, é brincadeira, bicho, mas, ó, antes, gente, eu quero fazer aquele convite maroto a vocês se inscreverem no canal, clicarem no blem-blem aí, na desgraça de chininha, né, das notificações, porque aqui são vídeos e lives todos os dias, e a live de hoje vai ser a partir das 21h30, tá bom, porque ainda antes vai ter mais vlogs aqui, queimei, tem assunto, tem assunto pra gente, é, falar aqui, tá, uns assuntos aqui, bem interessantes, tá bom? E também aí tem o botão de seja membro, quem quiser tornar-se membro desse canal, tá, tem enquetes exclusivas, tem uma sessão exclusiva para os membros no servidor do Discord, e sim, tem um servidor do Discord do canal, o link do servidor mais EBD do Discord, está na descrição, viu, e também tá no, fixado no, no chat aí, na estreia, viu? Tem as campanhas também do canal, no Padrim, quem quiser, estão as padrinhas ou madrinhas desse canal, e no apoio coletivo, os links na descrição, e a chave pix do canal aí na tela, pra quem quiser dar uma força pro nosso projeto aqui no YouTube, e na Trovo, continuar firme e forte, né, falando em Trovo, o link, da Trovo, que eu tô fazendo as lives aqui no YouTube, e na Trovo, link na descrição também, tá, bora lá pra Trovo, bem pertinho, bem pertinho, de conseguir a parceria lá, graças a Deus, e, ai, agora, gente, eu vou ter que botar a musiquinha, cara, eu vou ter que botar a musiquinha pra esse aqui, porque, não, não, não é possível, Marvel, não é possível, velho, Ah, já tá aqui, ó, já tá aqui, né, já tá aqui, né, já tá, já tá aqui, né? Desgraça! Redcon aqui, ó, ó, Redcon aqui, Marvel, Redcon aqui! Porra! Ainda um Redcon que... Não tem nada a ver! Não tem nada a ver! Ah, mas Gui, o Thor e a... E a Força Fênix, eles têm meio que uma rivalidade, um embate aí, entre um e outro, é, exatamente! Até por isso que isso é mais nada a ver ainda! Ainda mais pela origem, de fato, do Thor, principalmente de como ele nasceu. Olha aqui, vamos em duas matérias aqui sobre isso, uma aqui da Alvício, e a outra com mais detalhes ainda da Pop Sfera. A Marvel sugere uma nova origem para o Thor envolvendo a Fênix dos X-Men, e vem deixando muitos leitores curiosos, curiosos e preocupados, eu diria. A editora oficializou que o novo Avengers, um milhão antes de Cristo, sim, porque, é, estão fazendo uma versão, é, de, dos Vingadores pré-históricos, nas HQs da, da Marvel aí. É, realmente tá, tá foda, hein? Tá foda, né, Marvel? Puta que pariu, cara, não. Vingadores da pré-história, mano. Ai, meu Deus do céu, bicho! É que será lançado em julho desse ano, apresentando uma origem secreta para o Deus do Trovão, Asgardiana, origem secreta não, vai ser uma porra do Redcon, que já foi, já foi confirmado, inclusive. Vai ser mais uma porra do Redcon, de personagem da Marvel. Ué, brincadeira, cara. No posto de divulgação, é possível ver o símbolo da Fênix, acima do texto anunciado, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ah, é a origem secreta do Thor revelada, julho de 2022, aqui, ó. É ali, ó, o símbolo da, da Força Fênix, aí, ó. Não, Vingadores, meu Deus do céu. Vingadores pré-históricos. Que porra é essa, mano? Na moral, velho. Na moral, mano! Ó, é brincadeira, bicho. Aqui o vício não deu muitos detalhes, mas na Pop Fera tá aqui, ó. Tem mais detalhes sobre essa naba aqui. Thor é filho da Fênix? Sim, vocês já viram o título da matéria, né? É. É bem isso que vocês estão imaginando já, viu? Esse mistério vai ser explicado em breve pela Marvel. Quem é a verdadeira mãe de Thor? Que eu saiba é Gaia, não é? Que eu saiba é Gaia. Não é, Marvel? Que foi estipulado assim, não foi? Que eu saiba é Gaia, né? A Marvel, já faz um tempo, soltou algumas pistas de que a verdadeira mãe do Thor seria a entidade cósmica Fênix. Quando Odin fez parte do grupo de Vingadores pré-históricos há milhares de anos. Na época, a Fênix era uma mulher ruiva conhecida como Firehair cabelo de fogo com quem Odin teve um relacionamento. Essa possível revelação vai de frente com a verdade que Thor sempre acreditou da sua origem de que ele era fruto do relacionamento de Odin com a deusa Gaia que protege o planeta Terra. inclusive é uma origem lindíssima essa de que Odin e Gaia conceberam conceberam Thor principalmente a Gaia pelo amor que ela tem pela Terra. Por isso foi uma origem assim contada de uma maneira belíssima belíssima e que é por isso que eu tô puto aqui porque essa origem que é a origem verdadeira do Thor agora vai ser estragada é mais uma merda que estão fazendo com o Thor por isso que eu disse como estão fazendo com o Superman aí a porra da DC tá fazendo com o Superman a porra da Marvel tá fazendo com o Thor e vai fazer aí nesse novo filme do Thor Amor e Trovão eu já tô com medo fudido desse filme de tanta asneira de tanta merda que tá saindo em relação a esse filme ai meu Deus é brincadeira cara aqui ó o mistério e outros segredos da Marvel seriam revelados na revista Vingadores 1 Milhão antes de Cristo número 1 que vai sair em julho de 2022 a revista terá roteiro de Jason Aaron sim é o roteiro desse bosta aí desse Jason Aaron e arte de Kev Walker e a dupla promete explicar a verdadeira origem do Thor verdadeira origem o cacete não basta que fizeram um retcon também ridículo da origem do Tony Stark do Homem de Ferro vocês sabiam que também fizeram um retcon da origem do Tony Stark que agora ele os pais os Stark não são pais biológicos do Tony que ele foi adotado moral moral brincadeira aqui as capas variantes aqui Vigadores Olha isso e o Odin a tal da cabelo de fogo tem o Doutor Estranho da pré-história tem o Motoqueiro Fantasma da pré-história tem Hulk tem Pantera Negra olha meu Deus do céu meu pai do céu tá acabando as ideias mesmo hein hein Marvel não tem mais asneira do que inventar né bicho puta que pariu cara ai meu Deus isso aí tá perguntando o que acharam das novidades acharam uma merda eu já achei uma merda né já achei uma merda Thor é filho de Odin e de Gaia protetora da terra que concebeu Thor pelo amor que ela tem pela terra e vocês o Jason Aaron do cacete e Kev Walker estão prestes a estragar essa origem massa pra caramba do Thor pra contar a verdadeira origem não é uma porra do reticol é igual também no Mortal Kombat 11 e mudaram e mudaram completamente a Sindel eu fiz vídeo aí puto pra caralho na época ainda nem tava com com webcam nada só foi pela voz tá não viram tá no card acima é igual é igual é igual é igual que fizeram com a Sindel no Mortal Kombat 11 que ainda vai ainda vai não essa é a verdadeira lore dela ela é uma gold digger que só é interessada pelo poder não tá nem aí pra quitana é não isso é uma merda de um reticol e um reticol nojento nojo que fizeram com a Sindel nojo velho nojo reticol verdadeira origem o cacete tá é brincadeira cara o que o que que tá acontecendo cara o que tá acontecendo com a Marvel e com a DC mano é por isso que aí que ó que editoras independentes e ainda também a Dark Horse tão aí ó tão tocando pra frente tão indo muito bem obrigado né por quê porque eles ainda dão atenção aos fãs porque eles ainda respeitam o trabalho deles eles ainda seguem fazendo histórias fodas com personagens fodas e não ficar inventando verdadeira origem ou ou com um monte de coisa nada a ver tipo vingadores pré-históricos pô é brincadeira gente é meu pai do céu por isso também não apenas as editoras independentes a Dark Horse das conhecidas é a única a única tá indo né a única tá indo bem ainda mas também aí os mangás tão debulhando nas vendas porque a Marvel e a DC tão uma bosta cara tão uma bosta no geral cara pouquíssima coisa se salva dentro da Marvel e da DC casa das ideias né Marvel não tá mais pra pra casa das asneiras né casa das asneiras é isso aí e vocês o que vocês acham de mais essa palhaçada pra cima do Thor quero ver a opinião de vocês nos comentários depois tá agradecer a todos que assistiram a mais este vlog aqui no canal a galera que interagiu no chat na estreia aos membros e padrinhos insanos deste canal tá lembrando ó se você quiser retornar-se membro tem aí o botão aí ó seja membro tá enquetes exclusivas sessão exclusiva para membros lá no servidor do Discord tá e é isso gente foda viu a Marvel DC tá 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 osso cara e sobre a DC eu vou falar em um próximo vlog não hoje mas nessa próxima semana aí tá e fiquei ligado que daqui algumas horas vai ter mais um vlog aqui dessa vez pra falar sobre animais fantásticos né parece que também ei o dedo do céu viu e até também já pegando o barco pra falar sobre Johnny Depp viu mas é isso aí gente um forte abraço um beijo fiquem com Deus e até mais tarde Marvel ó na moral Marvel na moral vá vai-te embora carniz e a Transcrição e Legendas Pedro Negri